As 20 melhores raças de cães de guarda? Quer saber quais são? Então, bora conhecer! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você está no canal Casal Curioso e hoje nós vamos te mostrar 20 raças de cães que são ótimos quando o assunto é a guarda. Mas antes, deixa aquele like no vídeo, compartilhe com mais alguém que ama esse tipo de conteúdo e se você é novo por aqui, já aproveita, faça sua inscrição. E aqui estão vocês que comentaram no último vídeo. Muito obrigado pelo apoio e pelos comentários. Saiba que nada disso seria possível sem a ajuda de vocês. E se você quer aparecer aqui no próximo vídeo em agradecimento, já aproveita, comenta bastante para nos ajudar. Então, bora começar? Bom, nós sabemos que o convívio dos cães com seres humanos já estende por décadas e décadas e além de serem animais super versáteis e inteligentes, eles são ótimos sinalizadores e protetores. Pensando nisso, nós trouxemos hoje para vocês 20 raças de melhores cães de guarda que você pode ter. Esse lindo cão é forte, inteligente e ágil. Sim, é o pastor alemão, uma raça super popular e versátil. Pode chegar aos 45 quilos, considerada uma raça de grande porte. E o que o torna excelente cão de guarda é a sua personalidade territorialista. Um pastor alemão vai proteger a sua casa com unhas e dentes. Rottweiler Também é uma raça super popular, mas muitos acreditam que pode ser extremamente agressivo. Mas não é bem assim. Os Rottweiler, além de serem fortes e com grande porte, são muito leais e fiéis aos donos. E quando recebem um treinamento desde filhote, ele saberá a hora certa de desempenhar a sua função protetora e se manterá calmo para convívio social. Fila Brasileiro Resultado de vários cruzamentos, é uma raça de grande porte, tipo Mastin, ideal para guarda. Mas infelizmente não temos muitos exemplares em lares no Brasil. Uma raça típica brasileira que chegou a ganhar reconhecimento internacional. Quando o assunto é proteção, o fila brasileiro não mede esforços para defender a família e o seu território. Dog Alemão Uma das raças mais altas do mundo. Esse gigante, super simpático e carismático, pode chegar a 85 centímetros de altura. Quem conhece sabe a simpatia e como eles são dóceis. Porém, quando o assunto é sinalizar e proteger a sua casa, o dog alemão sempre está alerta. Bull Mastiff Resultado de um cruzamento entre Mastiff e Bulldog. Essa raça é perfeita para quem busca um cão de guarda noturno. Ele é silencioso, calmo e tem um olfato muito apurado. Ele é excelente para a proteção de lares e casas de campo. Pastor Belga Possui um parentesco próximo ao pastor alemão. O pastor belga desempenha super bem a função de cão de guarda. São rápidos, musculosos e muito ágeis. Eles são bastante utilizados para atividades de rastreamento e busca. Uma curiosidade é que o pastor belga, além de ser rápido, ele pode saltar a alturas grandes. Então, muito cuidado ao se deparar com ele, hein? Dogo argentino Um cão robusto e forte e se destaca pela sua pelagem na cor branca. Os dogos argentinos são protetores da família, além de serem ótimos cães para se conviver. Sua estrutura lhe permite ater atributos, como uma mordida poderosa, com cerca de 500 PSI. São ótimos cães de guarda. Doberman Uma raça super inteligente e também considerada agressiva. Os Dobermans são super protetores e fiéis aos donos. Por isso, recomenda-se socializá-lo desde cedo, para que esse instinto protetor não cause sérios problemas. Terra Nova Um cão super amigável e que possui um instinto de defesa e proteção. Apesar de não ser um cachorro agressivo, ele tem um instinto muito aguçado, de proteção. Quem tem ou quer adquirir um Terra Nova, vale a pena treiná-lo desde cedo, pois ele é um excelente cão para guarda. Boxer Uma raça super popular, mas um cão que possui alguns extremos, quando o assunto é traços de personalidade. Existem exemplares dessa raça que podem ficar super dóceis, porém outros exemplares podem ser mais agressivos e exigem um pouco mais de treinamento e atenção. São ótimos cães sinalizadores e de guarda e são super fiéis aos seus donos. Akita Se você está em busca de um cão de guarda para sua casa, a raça Akita é uma ótima opção para essa função. Possui um instinto de caça e é muito silencioso e também ótimo para guarda noturno. Os Akitas são muito bem cautelosos e estudam bem as situações perigosas para que ele possa atacar precisamente. Se você quer um Akita para sua casa, um treinamento desde filhote é uma ótima opção para que a raça esteja pronta para qualquer situação. Boiadeiro Australiano Super ágil e muito inteligente. Uma raça que se adapta super bem a atividades rurais, por exemplo. Além de serem super inteligentes, os boiadeiros australianos aprendem super rápido comandos e também mandados. Eles são ideais para casas de campo e vigilância de propriedades. Cão da Serra da Estrela Uma raça de origem das montanhas. Está entre as maiores raças do mundo. Se você almeja um cão de guarda, essa também seria uma ótima opção, pois são muito dóceis com os tutores e exercem super bem a atividade de defesa da família e também de territórios. Mastin Tibetano Uma raça de grande porte. Os mastin tibetanos são cães com grande porte e também são bem robustos. Esses cães são bem apegados à família e muito fiéis quando o assunto é defender. Um ótimo cão de guarda. São animais independentes e também muito desconfiados, com presenças estranhas. Então, se você for a algum lugar e se deparar com um mastin tibetano, tenha mais cautela. Presa Canário Uma raça que foi considerada a melhor para guarda no mundo. Os presa canários são cães de grande porte e também possuem vários atributos. Para você que quer um defensor de mão cheia, são territorialistas, confiantes e também possuem uma mordida muito forte e precisa. Para você que gosta de um presa canário, é ideal treiná-lo desde filhote, para que contratempos não aconteçam, pois é um cão que possui uma personalidade muito forte. Cane Corso Porte alto, musculoso, uma das maiores raças de cães. O cane corso se destaca pela sua bela pelagem. São muito utilizados para cão de guarda, mas essa raça também é super versátil. Se destacam pela sua inteligência e também por alta capacidade de receber comandos e adestramento. São também utilizados para a prática de caça de animais de grande porte, como javalis, por exemplo. Pitbull Uma raça popular reconhecida por ser uma das mais agressivas do mundo. Porém, é muito importante lembrar que os animais que não recebem afetos e são maltratados, podem ficar mais vulneráveis a exercer um instinto agressivo. Logo, é importante lembrar que os pitbulls não são uma ameaça quando são bem treinados e também educados com amor e respeito. Se você quer um pitbull, saiba que é um excelente cão de guarda. Basta exercer um treinamento desde filhote para que ele possa se socializar tranquilamente. American Staffordshire Terrier Mais uma ótima opção para cão de guarda. Essa raça possui uma semelhança e o seu descendente é o pitbull. Possui uma aparência robusta e são cães fortes. Desempenham super bem a função de guarda. São super dóceis com a família, mas com estranhos, eles podem ser agressivos. Portanto, é bom ficar alerta. Rudigen Redback São super determinados, dóceis e corajosos. Os cães dessa raça possuem um instinto muito aguçado quando o assunto é a guarda. Além de serem super elegantes, eles se destacam pelo seu porte e sua pelagem. Uma fofura que é impossível não se apaixonar, não é mesmo? Bom, pessoal, e para completar essa lista das 20 melhores raças de cães de guarda, não podemos deixar de mostrar para vocês o Bull Terrier. Apesar de não ser considerado um cão de grande porte, os Bull Terriers são muito vigorosos e ativos. São muito leais aos donos e também territorialistas. Eles se apegam muito à família. Por isso, é bom sempre manter essa raça treinada para que ele não exerça seu instinto protetor e cause problemas. São ótimos guardiões da casa. Agora conta para nós qual raça você mais gostou. Se você tem um cachorro de estimação, conta aqui nos comentários qual é a raça dele. Ah, e não se esqueça de compartilhar e deixar muito, muito, muito like para nos ajudar a continuar trazendo mais curiosidades por aqui. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo das 20 melhores raças para cães de guarda. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, e não deixa de conferir os outros vídeos que falamos mais assuntos diversos sobre os cães aqui no canal. Deixe seu like e compartilhe com mais alguém. Ajude essa família curiosa a crescer cada vez mais. Bom, pessoal, então é isso. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, mas não se preocupa. Nós estamos indo, mas a gente volta já já, tá? Nós nos vemos no próximo vídeo, então, pessoal. Até lá. Tchau.